Meio da barra da Tijuca se envolver com os caras errados Se amarrou no meio a dois e no cabelo disfarçado Perguntar pra ela se ela gosta de bobagem Perguntar pra ela se ela quer brotar de novo Mas ela desce, mas ela sobe Tá mostrando a chota do alto do camarote Mas ela desce, mas ela sobe Tá mostrando a chota do alto do camarote Comentou com as amigas que o Simon é bom demais Comentou com as amigas o maneirinho é bom demais É bom demais, é bom demais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Depois que pega uma vez, as novinha pede mais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Depois que pega uma vez, as novinha pede mais Vou te pegando no Antares, você cheia de tesão Fica de quarto aqui no rodo, olha pra trás e manda Agora me chama de Maritão Agora me chama de Maritão Se chegar na zona oeste é nesse pique Agora me chama de Maritão Agora me chama de Maritão Tchururururu, ela vem de longe Ela quer mamar ponte Ela quer mamar ponte Tchururururu, ela vem de longe Ela quer mamar ponte Ela quer mamar ponte Tchau, tchau, tchau